Ao cair de uma árvore, isso aconteceu no bairro de Jaguaribe. E aí, Everton, quais são as informações? Oi, Karine, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando. A gente tá nesse instante em Jaguaribe, na Freia Afonso, rua Freia Afonso, que é uma das que ficam mais próximas com a divisa com o Rangel. O que aconteceu aqui foi a queda de um homem de mais de 50 anos, pelo menos segundo os vizinhos, como tava falando agora há pouco com a gente, o Josué dos Santos, de 63 anos, agora sim a gente tem a idade dele mais confirmada, aos poucos as informações vão sendo confirmadas. Ele caiu dessa árvore, que tem cerca de 8 a 10 metros, como fomos informados aqui. A perícia criminal chegou há pouquíssimo tempo, no mall já tava aqui no local antes, pra poder fazer a remoção e antes conversar com a família. O que a gente tem de informação é que ele tava fazendo a limpeza de uma árvore aqui, fazendo, no caso, a poda. Quem vai falar um pouquinho com a gente é o seu Pedro Bezerra, que é um dos vizinhos dele. No caso do seu Josué, costumava fazer esse tipo de limpeza mesmo aqui na casa, que é do cunhado dele, né? Correto. Correto. O que o senhor já tem de informação? Como é que isso aconteceu? Esse é um incidente de trabalho, ele escorregou, né? Escorregou e desceu. E ele tava de que? Tava de escada, ele tava... Sandália. Sandália nos pés. Tinha alguém com ele acompanhando no momento que isso aconteceu? O irmão dele tava segurando a escada. Deu tempo nem de socorrer, né? Não. O seu amor teve presente? Veio, sim. Mas já chegou, ela tava em óbito já, e foi embora. E o senhor conhecia ele há bastante tempo? Sim. Pessoa do bem? Isso, isso. Como é que fica aí a situação? É complicado a família? Já tava ali dentro, dando informações pra polícia. O senhor chegou a ver o impacto, viu o momento que aconteceu? Ou o senhor já... Não, eu cheguei já e tava no chão já. Mas ele costumava fazer esse tipo de trabalho? Tinha experiência em subir nessas árvores com as escadas e fazer essa limpeza? Isso, com certeza. Lamentável, né? É. Então, obrigado por falar com a nossa equipe, obrigado pelas informações. Nesse momento a perícia tá fazendo o levantamento, já fez alguns registros fotográficos. A gente daqui a pouquinho vai tentar falar com a perícia, até porque eles estão fazendo um processo de levantamento de dados nesse instante. Não é possível ainda dar tantos detalhes em relação à perícia. Daqui a pouquinho, então, a gente retorna com mais informações a qualquer instante. Volto com você no estúdio, Karine Tenório. Obrigada, Everton, por essas informações que acabaram de chegar lá do bairro de Jaguaribe. Lembrando que, apesar da experiência desse homem em já fazer esse tipo de serviço, é um trabalho sempre muito arriscado, porque envolve aí uma altura, né? Então, é preciso equipamentos de segurança pra fazer esse tipo de trabalho. Já deu pra perceber aí pelo relato dessa pessoa que deu entrevista, o Everton, que ele não estava usando nenhum desses equipamentos de segurança. E olha, gente, tem um serviço da prefeitura que faz essa poda caso você perceba que uma árvore aí na sua rua tá precisando desse serviço. Então, o pessoal da prefeitura que faz esse trabalho, eles têm a capacitação e eles têm os equipamentos de segurança pra evitar esse tipo de ocorrência aí. Um homem com aproximadamente 50 anos que perdeu a vida tentando fazer a poda da árvore. Então, é muito importante que as pessoas saibam que existe esse serviço através da prefeitura, que é agendado e aí a equipe vai lá fazer esse trabalho com mais segurança. E tem ainda a questão da fiação elétrica. Se a árvore já encostar na rede elétrica da rua, não é nem a prefeitura que faz esse serviço. Já é um trabalho pra energiza, justamente porque também existe o risco de choque elétrico. Então, não é um serviço fácil e é preciso treinamento, capacitação e equipamentos de segurança. Tá aí a tragédia que aconteceu agora há pouco no bairro de Jaguaribe. E olha, por falar em tragédia, uma mulher foi presa...